A gente retoma falando de política. No início da semana mostramos aí que a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL foi cancelada. Eu falei pra vocês que essa história ainda podia ter desdobramentos e teve realmente. O partido ainda não desistiu da filiação do presidente. É o que a gente vai ver no comentário político com o Von Núvio Praxeles. Em reunião com a presença de todos os dirigentes estaduais do PL, Valdemar Costa Neto articulou uma carta branca do partido para poder negociar com Jair Bolsonaro a sua filiação à legenda. Na prática, o encontro respalda o dirigente a rever acordos que estavam sendo feitos com partidos nos estados e reabre o caminho para a entrada do chefe do Executivo Federal. Segundo relatos, o mandatário já teria sido avisado sobre a decisão da sigla. Bolsonaro chegou a anunciar que estava 99% fechado com o PL. Mas depois a sua filiação, que ocorreria no próximo dia 22, foi adiada por divergências em palanques estaduais, em especial em São Paulo. A pessoas próximas, o presidente do PL indicou que fará em São Paulo o que for necessário para que Bolsonaro entre no partido. O apoio da sigla a Rodrigo Garcia, candidato ao governo do Estado e próximo ao governador João Doria, do PSDB de São Paulo, é um dos principais entraves para a entrada de Bolsonaro no PL, conforme o próprio presidente afirmou em viagem a Dubai. O senador Jorginho Melo, grande apoiador de Bolsonaro, afirmou que o partido está dando ao presidente Valdemar carta branca para acertar com o presidente Bolsonaro todas as arestas e possibilidades que tenha em qualquer canto do Brasil. Continua aí esse moído entre Bolsonaro e o PL. Vamos saber se ele vai confirmar a sua filiação nos próximos dias.